14º Salário para Aposentados e Pensionistas Por conta de uma proposta que pretendia criar um auxílio para aposentados e pensionistas no auge da pandemia, o qual ficou conhecido popularmente como 14º Salário do INSS, muitas pessoas estão se utilizando dessa informação para enganar idosos que têm pouco conhecimento intelectual. Muitos oportunistas, a pretexto de ajudar esse grupo de pessoas, têm se promovido politicamente com informações falsas destinadas aos idosos. Além da pretensão política, essas pessoas publicam vídeos com títulos chamativos para induzir os aposentados e pensionistas com manchetes do tipo saiu agora, vitória dos aposentados, vencemos, melhor notícia do ano, dinheiro na conta, por essa ninguém esperava. Utilizam-se ainda de imagens de pessoas conhecidas na mídia para tentar passar credibilidade da informação falsa. Sempre com abertura de vídeos de maneira empolgadas, passando uma sensação de euforia ou surpresa com uma possível notícia boa para seus seguidores. Tática que é replicada pelo mesmo grupo de pessoas há mais de três anos. E no final, o conteúdo se resume a mais uma falsa esperança para os velhinhos. Sabendo da necessidade desse grupo de pessoas que estão esperançosos por um auxílio do governo, tendo em vista que foram os únicos que não receberam ajuda durante a crise econômica, esses aproveitadores inventam falsos benefícios, desenterram projetos, criam expectativas e iludem os idosos para ganharem muito dinheiro com monetização dos seus canais e, por consequência, ganham também visibilidade política. Muitos donos de canais lançaram-se candidatos a deputado nas próximas eleições, aproveitando-se da boa fé dos segurados da Previdência Social, com a promessa de que, se eleitos, irão criar benefícios para essas pessoas. Ocorre que, quando se trata de direitos previdenciários, no Brasil há uma limitação imposta pela Constituição Federal, não sendo possível que um simples deputado altere normas já limitadas no texto constitucional. A exemplo disto, podemos citar o famigerado 14º salário em favor dos aposentados, que esses oportunistas prometem aos velhinhos. A nossa Constituição não permite essa espécie de benefício. Contudo, eles insistem em dizer que esse benefício será liberado até o final do ano. Os poucos políticos que apadrinharam essa farsa chegaram a apontar falsas fontes de custeio, como o aumento dos impostos dos bancos, que são os maiores financiadores de campanha eleitoral. Você, meu querido aposentado, acha mesmo que qualquer presidente, por mais socialista que seja, teria coragem de taxar os bancos para pagar um benefício chamado de 14º para aposentados? Esse projeto é inconstitucional e só tem uma finalidade, render dinheiro para quem o idealizou e dar visibilidade política para oportunistas. Tanto é verdade que a Secretaria da Comissão de Finanças e Tributação solicitou um informativo de adequação financeira e orçamentária a consultoria de orçamento e fiscalização financeira, CONOF, a qual presta consultoria e assessoramento técnico às comissões da Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional e constatou que a proposta infringe dispositivos da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Logo, quando vocês ouvirem alguém falando em aprovação do 14º salário, saia do canal e não vote no enganador, que é tudo mentira. A intenção deles é ganhar dinheiro e visibilidade política nas suas costas. Legenda Adriana Zanotto